Policiais do 4º BPM prenderam no bairro Salgado, aqui em Caruaru, a Karina Simão Coelho, mulher que cometeu um assalto aqui na capital do Agreste. Na verdade, ela vem cometendo vários assaltos. E aí ela caiu com o veículo Gol, que havia tomado de assalto com o comparsa, indivíduo que já foi identificado pela polícia como sendo Carlos Alberto Ramos da Silva Júnior, elemento que inclusive está foragido. Sabe aqui, do doutor Luiz Bernardo, o delegado que está no plantão, foi quem autuou. A Karina, doutor, ela estava com esse indivíduo que ela alega que é ex-companheiro dela, doutor? É, exatamente. Ela foi conduzida para a delegacia de plantão na data de ontem, durante a madrugada, na verdade, sobre a suspeita de envolvimento com assaltos a Ubers aqui da nossa cidade. O que ocorre foi que ela já vinha sendo monitorada por uma das vítimas desses assaltos. E quando os mesmos a viram conduzindo esse veículo, resolveram acompanhá-la em outro veículo. Ela, percebendo que vinha sendo acompanhada por outro veículo, acabou ficando nervosa e estancando o carro. Quando foi indagada pelos indivíduos que foram vítimas dela, a respeito do veículo que ela tinha tomado de assalto. E aí, a mesma teria reagido com uma barra de ferro, tentado entrar em luta corporal com as vítimas, que a detiveram e acionaram a polícia militar. Chegando no local, a polícia militar realizou a prisão dessa moça e conduziu para a delegacia de plantão. Chegando aqui, nós verificamos que o veículo que ela se encontrava também era proveniente de um roubo, de um Uber, há uns dois dias atrás. E, então, fizemos contato com o proprietário do veículo, que alegou que tinha sido tomado de assalto quando fazia uma corrida de Uber, mas que não havia participação dessa moça, mas sim de um homem. E com as características que, pelas características que ele informou, bate com as características do ex-companheiro dela, que é o suposto comparsa dessas ações criminosas. E aí, então, como nesse caso específico em que ela foi conduzida para a delegacia, o veículo não teve participação no assalto, segundo a própria vítima, então ela foi autuada por receptação, considerando que o carro estava com restrição de roubo. E ela foi, então, autuada em flagrante, foi arbitrada a fiança de R$ 10 mil, a mesma não fez o pagamento e, consequentemente, foi conduzida para a audiência de custódia, onde, por lá, o juiz decretou a prisão preventiva da mesma. Ou seja, recolhida a penitenciária, a colônia penal feminina lá de Buique? Positivo. Ô, doutor, esse assalto do motorista de aplicativo, né, de dois, três dias atrás, o rapaz, ele teria sido chamado para uma corrida ali no hospital Mestre Vitalino. Lá, o casal teria entrado no carro e aí, no trajeto, que seria até o bairro São João da Escócia, esse casal teria anunciado o assalto, né, subtraído telefone celular, dinheiro da vítima, além do carro. Agora, o que foi pregado de que esse motorista de aplicativo teria sido vítima de sequestro, realmente configura esse crime ou nada disso, foi um assalto mesmo? Não, foi um assalto com restrição de liberdade, né, na verdade, é, quando, é, anunciaram o assalto no Uber, é, fizeram a, a, o mesmo, é, por algum tempo, né, vítima desse, desse assalto, né, levando ele para um terreno afastado, baldio, é, com o próprio veículo e lá, né, fizeram ameaças, profiriram ameaças, pediram transferências via Pixis e, e também, é, lá, subtraíram os pertences que com ele estava, além do veículo que era de sua propriedade. Nessa situação, eles, é, após abandonarem a vítima, é, empreenderam em fuga e já houve situações em que o, o casal teria ido a motel com o veículo dele, rodou pela cidade e, é, foi uma comoção geral e, inclusive, a vítima muito preocupada porque o veículo, é, aparentemente não tem seguro e, aí, é, como é o, 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 o bem dele, o que, é, ele utiliza para, para, é, usar como trabalho, como forma de trabalho, no caso de Uber, é, isso gerou uma comoção social e, e, e repercutiu, aí, na cidade e, ainda, estamos, aí, em busca desse veículo e, quem puder ajudar, é, informe, aí, as autoridades competentes, informe, aqui, no plantão, informe, a, a polícia militar, faça a sua denúncia para que a gente possa chegar nesse veículo e, e, também, no, no suspeito que está foragido. Então, para a gente entender, pelo lapso temporal, não deu para o senhor autuar a Karina, é, pelo sequestro, né, por essa situação de dois dias atrás, mas, aí, ela vai ser indiciada por esse crime também, além da receptação? Então, é... A receptação, ela foi autuada, né? Ela foi autuada pela receptação e, nessas condições, é, esse, esse inquérito vai seguir para a delegacia de, de origem, para que seja concluído e remetido à justiça, né, e, quanto a outros crimes que ela venha a ter praticado, todos eles vão ser apurados pelas delegacias da nossa área, da, da, das suas respectivas áreas aqui da cidade e, encaminhados à justiça, para ela responder, também, pelos crimes que ela cometeu, inclusive, pela suspeita desse ente capa de comentar. Nos anos 50, um casal ficou famoso nos Estados Unidos, Bonnie e Clyde, inclusive, esse casal acabou virando filme, né, um casal de criminosos, viviam cometendo vários delitos lá no interior dos Estados Unidos, infelizmente, né, passados, aí, 70 anos e continuam fazendo escola. É, ela, é, a gente vê que já tem outras passagens por tráfico, né, e ele também acaba se envolvendo na atividade criminosa, e, mas, nesse caso específico, a gente já, né, desvendou, basicamente, a forma ou modus operandi, né, as vítimas já reconhecem eles como, como suspeitos, então, é, de fato, responderão criminalmente por esse fato e, é, o suspeito, é, caso não, não tenham sido presos até o presente momento, a autoridade policial da circunscrição deve representar pela prisão preventiva do, dos, de todos que participaram, para que também, é, respondam pelos seus atos. Para solicitar um veículo de aplicativo, primeiro eu tenho que ter o aplicativo, né, eu tenho que ter, baixar no meu celular o aplicativo para solicitar a corrida, que, logicamente, quando eu faço o cadastro, eu faço em meu nome, utilizando minha documentação, alguns até, inclusive, eu tenho que fazer foto, enfim, mas, enfim, quais são os cuidados que o motorista de aplicativo tem para não cair nos, nos, nas garras desses criminosos, doutor? Então, é, o, tanto o, o motorista, é, como, é, os, os clientes da, dessas, é, operadoras, né, de transporte, de, de passeio, todos eles estão, é, avaliados, né, então, assim, você avaliar, né, tanto a pessoa, avaliar, é, quem é o motorista e o motorista avaliar também quem é o passageiro é muito importante justamente para evitar essas situações. E existem, é, essas questões de horário, local, onde o, 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 o veículo está sendo acionado, né, o número de corridas que já foi solicitado, né, então, assim, são várias informações que esses aplicativos, eles, é, disponibilizam tanto para, para o seu cliente como para os, os seus motoristas. Ok, obrigado, então, doutor, então, tá aí, né, a prisão da Karina Simão Coelho, sequestradora, né, ela, juntamente com o ex-companheiro Carlos Alberto Ramos da Silva Júnior, sequestraram esse motorista de aplicativo aqui em Caruaru, mas ainda bem que ela já foi presa. E aí, doutor, os motoristas de aplicativo que, né, exploram o serviço aqui em Caruaru, podem rodar tranquilamente? É, é, a tendência é, depois dessa prisão, as coisas retornarem à normalidade, né, e os motores de aplicativo devem tomar os cuidados que já vinham sendo tomados, né, com relação a essas, avaliar as pontuações dos passageiros, né, e evitar, né, esses ambientes mais inóspitos, né, para realizar suas corridas e em horários, né, com pouca movimentação de pessoas e isso são precauções básicas para que eles possam correr com mais segurança. Ok, obrigado, então, doutor Luiz Bernardo. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.